E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Heroes Evolved. E dessa vez aqui eu tô com o Stakio, cara, trazendo pra vocês aqui uma build, cara, e essa skin muito da hora aí, que você usa na caixa de Pandora com ele. Essa conta não é minha, eu tô jogando na conta de um brother meu. Ele é... Ele é um inscrito aí do canal aí, das antigas já, sempre acompanhando o canal aí. Então bora lá. Vou ver se eu consigo trazer pra vocês uma buildzinha, eu vou dar a hora ali. Pouco louco o bagulho aqui, ensinando o cara a jogar, tá ligado? Não entendo, nem sei por quê. Beleza. Ficar mais na back por enquanto, a gente não tem muito... Morri. Tá, não pode fazer isso, velho. É porque eu apertei 50 vezes na magia, a magia não saiu. Enfim, bora lá. Precisa que ela tava por aqui. Torre matou ela. O Stagg é um campeão muito bom, cara. É um tanque bom aí. Dependendo de como você joga com ele, você não vai ter muito dano, muito assim. Ah, vou pegar ele porque, tipo... Outros tanques como... Ô, WhatsApp chato, cara. Tem vários outros tanques que dão muito dano, como a Pedregulha, que dão dano absurdo aí. Tem também o Gronk, que também tá dando dano... Bem bom. E por aí vai, né, velho. Tentar segurar bem essa torre aqui. Se a gente pegar a nossa ult, já é uma... Algo a mais, né, que a gente sai na TF. Engraçado que a ult não pegou no cara. Não entendi nada, mas tá bom. Essa arorquina aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos, mas tá ruim, né? Pena um HPzinho. Boa. Boa, isso. Agora sim, galera. Agora sim a gente começa... A dar uma melhorada aí no bagulho. Deixa ela aí. Com certeza ela não vai no... Ela não vai no... Aqui no nosso... Buffzinho. Boa. Não gosto, cara. Gold. Pra mim não... Bom, logo no começo, assim. Dá aqui um. Ela vai seca no buff, mas não vai ter buff pra ela. Ah, foi na mid. Eu podia ir na mid ajudar, velho. Mas eu não vou. Puta. Fugiu. O G... Hum... Essa skill dele é muito desgraçada, cara. Por isso que eu falo que ele é um matador, velho. Dá pra matar muito com ele aí. Mas... Na gameplay o cara consegue matar bastante. Ele tem um de efeito só até agora. Bem pouquinho. Aquela torre ali vai ser nossa. Droga. Uh, errou por pouco. Espera. Espera. Passe aí. Só lembrar vocês, galera, que eu tô jogando nessa conta aqui. Essa conta não é minha. E os grifos e as joias não estão... É... Dos mesmos que os meus. Ou seja, não tem grifo e joia pra tanque. Beleza, galera? Então eu tô jogando com grifos e joias aqui bem aleatórios. Que foi ele mesmo que montou. Até vou dar umas... Passar umas palavras pra ele depois. Pra poder montar uns grifos e joias melhores. Então... Isso aí no começo da partida diz muito, cara. Acho que ele tá jogando com tanque. Uma build bacana. E eu tô sem build, então, de grifo e joia. Então isso aí é uma... Boa, cão-cão. Um pouco louco, é? Ele é um personagem muito bom. Bem bom mesmo, cara. Fazemos. Um pouco louco, é um personagem muito bom. Como você pode faltar algo tão bom? Oi, droga. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Caraca. Caraca, velho. Depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre as skills dele. As skills dele que é muito boas, que salva muito ele. Vamos só aqui recuperar um HPzinho, meio de boa. 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 Vou derrubar a torre agora. Boa. Nossa, vaza, 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 vaza. Uh, tô na merda. Eu podia ter saído com a skill, que era usado a skill pra vazar, mas não deu certo. Ai, cara, beleza. A gente farmou bem pouco agora, tem até... A gente matou bem pouco. Nossa, olha só. Cara, pra mim, o Lupus é um dos melhores assassinos que tem no jogo, cara. Não tem. Pra mim, ele é um dos melhores assassinos que tem no jogo, cara. Muito bom mesmo, cara. No final da partida, depois ele tá farmado ali, com tudo no full ali, as skills dele e... E também os itens, cara. Ele fica muito forte, muito forte mesmo. Usa habilidade! Meu Deus, cara. Não usava habilidade, velho. Pera. Boa. Caraca, velho. Eu sei que eu ia morrer nessa. Boa. Boa. Tô só indo mais na back aqui. Tem um cão que dá uma trancada absurda ali também. Cão que dá um pulo lá no meio, velho. Bicho doido, mano. Beleza. Deixa ele usar aquela torre lá. Vamos focar aí pra gente conseguir levar essa torre aqui, velho. O bicho correu pra mim, velho. A gente pode levar o dragão, velho. Dragão bem louco, ó. Boa. Vamos matar o Zakhar. Os caras estão entrando em TF lá em cima sozinhos, velho. Isso que eu não entendo. Essa habilidade não funciona no Zakhar. Nossa herói foi morta. A espada do vivo é a espada da morte. A espada da morte. A espada da morte. A espada da morte. Boa. Nossa, outra lá na minha... Boa. Cara, esse herói ficou muito apelão, cara. Esse Einstein aí. Ficou muito apelão mesmo, velho. Pulei, me matei. Mas se eles fossem perto, eles levam a torre, cara. Velho. Pelo amor de Deus. Vamos levar a torre, pelo menos. Foca a torre, velho. Jesus Cristo. Os caras estão querendo só a kill, só a kill. Boa. Sua equipe tem destruído uma torre. Ele tá bem forte. Outra partida que eu fui com ele, eu fiquei 12 barra 2, eu acho. 12 barra 3, sei lá, se não me engano. Matei muito mesmo. Seu equipe tem destruído uma torre. Eu tenho que resistir meus desejos fortes. Recua, galera. Pelo amor, né? Já era. Tem mais tanque. Botou eu aqui na merda. Vazei. Ele fez tanque deles ainda. Agora sim, velho. Agora sim, velho. Com esse quark pitain feito aí, daí é meio que GG no bagulho. Group up. Um inimigo foi destruído. Como você pode pegar algo tão ruim? Como você pode pegar algo tão ruim? Não, não, não. Nossa, cara. Esse Einstein é muito apelão, velho. Misericórdia. Boa demais, time. Um inimigo foi destruído. GG, vai. Boa. hvad d pivôo e tô cão. Vamos. Beleza, galera. Vamos logo pra build então. Bora lá. Pra gente não enrolar muito Beleza galera Voltamos aqui com a build E galera, vamos ser bem práticos aqui no bagulho Tá bom Tem gente que usa essa bota aqui Cadê a bota Essa bota aqui pra ele Ela é muito boa Vale a pena ter usado pra ele Mas eu prefiro usar essa daqui Porque além de ela te dar mais armadura de logo de cara Ela vai te dar mais 30 de velocidade de movimento E vai conseguir 70% de chance de bloquear 30 de dano, beleza galera Então eu uso essa aqui, ela é muito boa tanto pra tank Quanto pra off tank, porque além de dar muita velocidade de movimento Ela também te dá armadura, beleza Em segundo eu já coloquei aqui Radiação Imperial, cara Que vai te acrescentar vida, mais 10 em todos os atributos Vai te dar mais 30 de armadura E vai te dar mais 10 de regeneração de vida, beleza Ele não é off tank, cara O Eustáculo aqui, o bombom Ele é um tanque, tá bom Então ele tem que tankar mesmo, galera Ele tem que ter essa parada de tankar Então é por isso que Todos os itens aqui, a maioria dos itens que eu coloquei aqui Tem armadura, vai te dar armadura Pra tu poder tankar Mas o que eu percebo com ele, cara Ele é um herói muito bom se ele tiver um dano bom, cara Por causa das habilidades dele Por causa da ult dele Que ele dá aquele soco A ult dele no último nível O cara dá 8 socos E cada soco pode dar 150, 200 de dano Então é muita coisa Então se ele tiver um dano bom Com os itens ali Então vai tirar muito Vai ser quase Vai ser, tipo Tu vai ultar Tu sabe, tipo, voltar e vai matar esse cara, entendeu Não nessa partida Na partida anterior que eu joguei com ele Eu ultava nos caras Em cima da torre deles E matava os caras, velho Então vale muito a pena usar esses Fazer uma build assim, cara Porque Ele com dano é muito bom Então por isso que eu foquei essa build É balanceada aí Em dano e Nossa, cara chato, velho Em dano e Em Em armadura, beleza? Então aqui, radiação imperial E O bom dessa Desse item aqui, cara O não acumulável dele Queima inimigos próximos E causa dano mágico Equivalente a 50 Mais 1% da vida máxima do alvo Por segundo E um raid de 300 Tropas e criaturas selvagens Só ofrem 5 de dano É isso aqui queima, cara Quem tu estiver atacando Próximo de ti Como ele é um herói Corpo a corpo Quando tu vai ter que atacar Próximo Então isso aqui vai dar um dano A mais no inimigo Quando tu estiver atacando ele, beleza? Fora a regeneração de vida Que é ótimo É a vida mais 350 E mais 30 de armadura Depois eu já volto Pra garra mortal, cara Pra garra mortal Que te dá mais 40 de dano Que te dá mais 16 de força, cara E uma das coisas boas Dessa garra É que ela reduz A esperada habilidade Em 15%, beleza? E 25% do dano De seus ataques E habilidades físicas É convertida em integral Então isso aqui, cara Pra você poder Usar a passiva dele A passiva dele A medicina tradicional Desperta a energia E o potencial de cura No interior de bombom Quando sua vida Estiver abaixo de 30% A medicina secreta Curará Automaticamente 30% da vida Em 6 segundos, cara E ela tem um cooldown aí De... No último Ela tem um cooldown De 35 segundos De espera De 20 segundos, tá? De espera No último nível Então isso aqui Vai diminuir aí 15% Que é bastante coisa Aí na prática E vai ser melhor Pra quando tiver na TF E tal Você poder se recuperar Bastante Que foi o que aconteceu Comigo ali Eu ficava com um pouquinho De vida e sobre Vocês perceberam Por causa dessa medicina Desse item Essa cura Quando minha vida Vai pra baixo de 30% Então é muito bom Tu diminuir o cooldown De outras habilidades De habilidades do bombom Porque essa É uma habilidade muito forte Tanto essa como a ult E como a outra Que você usa Tipo, te dá uma áurea Que reduz o dano É muito bom Por isso que eu usei esse aqui Fora que ele vai te dar Mais dano e força, beleza? Depois do martelo do juízo Cara, esse aqui é muito bom Beleza? Muito bom mesmo A gente vai acrescentar Mais 10 em todos os atributos Ele vai gerar Mais 70 de armadura Ele vai gerar Mais 300 de mana Bombom usa muita mana Usa bastante mana Nos itens Nos exquils dele Então é muito bom Se acrescentar a mana Pra ele Então esse item Que vai te dar Mais 300 de mana Vai te dar Mais 70 de armadura O que é ótimo Que eu falei Antes que você precisa Tancar Mas também vai te dar Mais 10 em todos os atributos Tanto dano Quanto força Inteligência E tudo mais E ele também tem aqui O tempo de espera De habilidade Reduzido em 15% Ou seja Esses dois juntos Vai reduzir em 30% A espera de habilidade Então vai diminuir Aí de 20 Vai cair Pra 15 Ou menos Pra 12 segundos Aí no último Aquela habilidade Que eu falei Que recupera a vida Então é muito bom Eu fiz isso aí Pra dar essa combada É muito bom Vale a pena E sem falar Que ela tem o não acumulável Que os alvos São atingidos Por um relâmpago Estrondoso Após lançar Uma habilidade Naquele inimigo Beleza E seu próximo ataque Vai causar dano Base adicional De 125% Ou seja Você vai usar Mais kill no inimigo Vai cair esse raio Que vai dar dano nele E o próximo ataque Que você usar Ataque base Vai ter um adicional De 125% Reduzindo a velocidade De movimento do alfo Inimigos próximos Em 30% Um raio de 300 Durante 2 segundos É muita coisa 125% a mais Com base Com todos esses itens Que a gente colocou De força e dano Vai dar uma diferença Absurda Vai ser muito bom Quinto item aqui galera Eu coloquei armadura imperial Que ela vai tirar Mais 90 de armadura Vai te dar mais 35 de velocidade de ataque Como ele tem um ataque A maioria dos ataques Deles é ataque base Ele não ataca muito Com skills Com habilidades ali É mais ataque base Então é muito bom Você ter uma velocidade De ataque boa aí com ele A bota aqui Ela te dá armadura E velocidade de movimento E nenhum outro item Que eu coloquei aqui Aumenta a velocidade de ataque Beleza galera Esse aqui Por enquanto É o único item Que dá velocidade de ataque E aumenta mais 35 Já de cara Então é muito bom Pra ele Que vai atacar corpo a corpo Que você vai dar os socos ali Então vale a pena E além disso Ele vai tirar mais 90 de armadura Também Vai aumentar também A armadura Aumenta a armadura De aliados Em 30 Fícios também Aumenta em 30 Armadura de aliados Edifícios no raio De 1200 E reduz a armadura De inimigos Edifícios nos próximos Em 30 também Então é muito bom Vale bastante a pena aí Pra você atacar uma DC Que já não vai ter muita armadura Tu já vai usar Vai diminuir a armadura dele Com esse item Então vai dar uma diferença Bem grande aí E aumenta também A velocidade de ataque Em 15 Para os aliados No raio de 1200 Então essa armadura aqui Ela é bem boa Bem É... Não boa só pra você Mas pra quem Tá no teu time também Vale bastante a pena Usar ela Tá bom? Por isso que eu coloquei ela aqui Eu podia ter colocado outra parada Mas eu achei isso aqui Mais interessante Tu pode trocar ela Se você quiser Por um poder de aço Que além de te dar Mais aumento de armadura Também te dá Uma chance de esquiva De 30 E quando atacado Reduz a velocidade De movimento Do atacante De 50 E a velocidade De ataque Em 30 Por um segundo Então vale a pena Também trocar Por esse daqui Ou até por outro item Não acumulável Que você deseja Eu coloquei esse aqui Porque pra mim Eu achei que ia ser Mais útil Ia ser melhor Beleza? Naquela play Que eu joguei agora Eu nem cheguei a comprar ela No por último Que ia formar ela Mas chegou Acabou que a partida Acabou antes Mas ele fica bem forte Com ela E por último O cara mais não Menos importante Martelo apocalíptico De força Mais 30 de ataque Vai te acrescentar Mais 300 de vida E ele tem Mais 15 de resistência A magia Beleza galera? E ele também tem Um não acumulável De que ataques Corpo a corpo Tem 25% De chance De atordoar o alvo Durante 0,5 segundos Enquanto ataques A distância Tem 10% De chance De atordoar Beleza? Ataques a distância Esquece Porque ele é Ataque corpo a corpo E ele também tem Um exorcismo 1 Que caso sua vida Estivera de 35% Devido a dano mágico Qualquer dano mágico Sofrido Será reduzir Durante 4 segundos Como a espera De 30 segundos Beleza? É como se fosse Uma habilidade passiva Que acontece aí E o que acontece Galera? Isso aqui combado Com a tua Combado Com a tua skill Que já regenera A tua vida Quer dizer que Você vai ser quase Imortal Vamos supor Porque vai Abaixou de 35% Vai reduzir o dano E tu vai ser curado Então É muito bom Porque aquela habilidade Ela só Recupera o teu HP Ela não reduz o dano Então Essa habilidade Vai reduzir o dano Que vai ser causado em você E aquela habilidade Vai recuperar teu HP Então É um combo muito bom também Por isso que eu escolhi Essa habilidade Tu pode trocar ela Por qualquer outra Se tu quiser mais um item Durável Ou um item Pra dar mais ataque Tu pode colocar Mas eu escolhi Eu acho que Aqui esses 4 primeiros itens É os mais base Pra ele Pra ter um desempenho Melhor com ele Esses 2 últimos itens aqui É o que vocês podem Colocar o que vocês quiserem Mas eu escolhi assim Porque assim Ele vai combar Com as habilidades dele O que é muito bom E ele também tem A habilidade ativa Que quando você estiver atacando Se tu usar Causa dano mágico Equivalente 120 Mais 8% Da vida máxima do alvo E reduz sua velocidade De movimento em 70% E o dano causado Pelo alvo em 30% Durante 1.5 segundos Isso é muito bom E tem uma habilidade Uma Um cooldown de 45 segundos Que passa bem rapidinho E vale a pena Pra errar corpo a corpo E é isso galera Essa É a build Que eu queria trazer pra vocês Com o Eustáculo aqui Vale muito a pena Usar essa build É muito boa mesmo Testa aí Depois deixa o feedback Nos comentários Beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu te peço Que você sapeque o like Que vai dar uma força No canal Porque o seu like Ajuda muito o canal Ajuda o YouTube A reconhecer Pô A galera tá gostando Do vídeo dele Então eles vão E compartilham o meu vídeo Pra mais pessoas Então ajuda muito o canal Fortalece muito aí Pra mim Beleza galera Então não deixe de deixar Uma curtida E um gostei Beleza Ajuda muito Deixa os comentários aí Com feedback Estudo de gestão de conteúdo Personagens que vocês querem Que eu traga aqui Com build E coisa e tal E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificação De vídeo novo E é isso galera Tamo junto É nóis E falou Tchau